A terapia ocupacional é uma das grandes ferramentas utilizadas pelo Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz para o desenvolvimento da autonomia, independência e interação social dos pacientes atendidos pela instituição. Antes da parte prática, primeiro eles passam por uma oficina de reabilitação, que tem como objetivo desenvolver a coordenação motora, a atenção e a concentração. A confecção de órteses é um dos recursos dessa adaptação. Na realidade é porque ele consegue fazer algumas atividades que sem essas órteses ou sem essas adaptações ele não conseguiria fazer. Então, por exemplo, pintar. Então, uma técnica que ele pode utilizar para poder se expressar. Às vezes, se ele não tiver uma horta, se ele não tiver um adaptador na mão, ele não consegue fazer essa atividade. Então, isso é muito importante. E para a prevenção das deformidades mesmo. Então, a gente hortetiza para eles ficarem na melhor posição possível, para não evoluir com aquelas deformidades que depois eles podem até perder função. Após a avaliação das capacidades físicas e psicológicas desses pacientes, eles são encaminhados para atividades direcionadas às suas necessidades pessoais e sociais. Nas casas André Luiz, a grande proposta da ATO é trabalhar bastante essa questão do decidido, de ser um sujeito, de tomar decisões, porque os pacientes aqui na André Luiz são internos. Então, eles já tiveram uma série de perdas ao longo da vida. Então, a grande proposta da ATO é que eles consigam fazer as coisas sozinhos, independente da dificuldade motora e das coisas que aconteceram na vida dele, até o seu alcance máximo, e que eles consigam tomar decisões. Eu quero, eu gosto, eu prefiro assim, eu gostaria daquele jeito, eu tenho o sonho de fazer assim, eu planejo fazer dessa forma. Então, essa é a grande proposta da ATO, que a gente treine e simule algumas situações, aquilo dentro do setor, para que o paciente comece a ter essa autonomia e essa independência. Aos poucos, com a ajuda da terapia, eles vão desenvolvendo habilidades, e o trabalho vai ganhando um significado maior em suas vidas. Eu já pintei, eu já desenhei, até a bordada eu faço. Talvez eu faça cadenas, esse aqui, capinha, esse aqui a gente faz balagem, balagem aqui, esse aqui, também esse aqui, esse, pintura. E essa aqui, a gente fez colar isso aqui, fazer o negócio dos... Vou colocar o saco, vou colocar os cadernos. A proposta dessa oficina de produção é exatamente essa, o que confeccione produtos para que a gente venda em alguma feira, algum evento, que apresente empresas, e que esse dinheiro, que é gerado através da venda desses produtos, volta para esse grupo e eu, junto com eles, a gente discute o que vamos fazer. Ah, vamos programar um passeio, está precisando de mais material, algumas vezes acontece da gente precisar comprar material com esse dinheiro, mas a maioria das vezes a gente acaba gerando algum passeio, que é uma gratificação por conta do trabalho deles. E aí Legenda Adriana Zanotto